Fala minha galera do YouTube, beleza? Aqui foi o Lego BR trazendo mais um vídeo e hoje galera a gente vai gravar aqui top 5 coisas que seu pai faria no Minecraft, tá? Então, vamos lá, tá? Pro top 5, já vai deixando gostei. Ah, finalmente cheguei nesse trabalho pesado, velho. Esse é um trabalho, velho. Então... Vou entrar aqui na casa. Deixa eu ver aqui pra caminho. É, acho que eu vou beber o que eu desisto. Ah, tá postado na novela. Que bom. Perdido. Acabou minha caixa. Não! Acabou a assista em caixa. Essa deve ser caixa ta ruim, velho. Porcarinha. Ah, falha aqui na caixa. Ah, porcaria. Ah, finalmente cheguei em casa. Acho que eu tô com vontade de tomar um cake Vamos aqui Vou pegar uma galinha Mentira Vou pegar um papel frio Tá bom pra mastigar Tá bom Você tá vendo o galo Tá vendo o galo Acabou Porcaria Porcaria Graças a Deus Acabou Essa novela Esse filme de romance Ah, finalmente Eu tô com calor, velho Acho que eu não tô na banho Minha água tá suja Não, velho Eu tô com tanto calor Eu queria aqui, ó Ah, minha água tá suja Ah, velho Ah, você que pagado Ai, ai, amigo Beleza Bora lá Não, velho Bora lá Você que ele tá comigo Você que ele tá comigo Toma essa Droga Ninguém mandou você me bater Ele tá comigo, retardado Ah, que ódio Não posso nem sair com meus amigos Porque eles naquele dia em mim Não podem nem beber comigo Que bocaria Ah, velho Eu tô pobre Como eu vou comprar as coisas Eu tô sustentando a minha família, velho Eu tô pobre, velho Como eu vou comprar Tô pobre, velho Eu não sinto melhor Eu não vou ter crédito, velho Ah, que bocaria Eu não sei Galino Eu não sei Eu não sei